Em menos de dois anos, o estabelecimento comercial foi invadido durante a madrugada. Em menos de quê? Volta lá, deixa eu ler de novo. Entendi, não. Em menos de dois anos, o estabelecimento comercial foi invadido, né? Ah, durante a madrugada, né? Olha só, isso foi na região central de Governador Valadares. A polícia procura as informações para encontrar os criminosos. Mas, gente, como é que pode, né? Roberto Tomás e Flávio Mota acompanharam lá os trabalhos. A reportagem está aqui, pode balançar. Pela manhã, funcionários abriram as portas do comércio para um dia normal de trabalho. A loja foi arrombada durante a madrugada dessa sexta-feira e, segundo o boletim de ocorrência, o assaltante teve acesso à sala do cofre. Durante a madrugada, o suspeito teve acesso à loja usando a marquise de um comércio ao lado para ter acesso ao teto e, aí sim, chegar até o fundo, onde ele desceu pela parede e, em certo lugar, ele abriu um buraco para poder ter acesso ao interior, onde fica o cofre. A abertura tem pouco mais de 30 centímetros de diâmetro. O gerente não confirmou se objetos ou dinheiro foram furtados. A perícia da Polícia Civil foi acionada para colher evidências e informações. As imagens de câmeras do sistema de segurança estão sendo analisadas para descobrir pistas de quantos são os envolvidos na ação criminosa. Na madrugada do dia 9 de novembro de 2021, ladrões usaram o maçarico para destruir o cofre do mesmo local e levar 143 mil reais da empresa. A grade de uma janela foi arrancada e a invasão durou pouco mais de 50 minutos. A investigação apontou a participação de uma quadrilha especializada em furtos a cofre. Até o momento, ninguém foi preso. É, aí tem que apurar, né? Tem que apurar, né? Esperaram dois anos, né? A turma distraiu. Agora está todo mundo desguarnecido. Vamos entrar lá de novo? Será que é a mesma pessoa, Jairão? A gente não pode afirmar isso, né? Nem especular. A polícia pode especular. A polícia pode ir atrás da mesma pessoa. Eu não, eu só dou a notícia e fico aqui pensando. Meu Deus, que fácil. Hein? É, não, o Jairão falou a verdade aqui. Aqui é só informação, aqui não tem especulação, não. O Júnior fala, sem especulação, só informação. O que é? A imagem é essa. Pá, o que aconteceu? A polícia diz isso, isso, isso. A gente fica, conta carochinha aqui e pensa, será que foi isso? Será que foi isso? Eu, às vezes, como apresentador, fica aqui curioso, né? É, doido pra falar algumas coisas. É, mas não é bom falar não, né? É, não é bom falar não.